Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso te ver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho, ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se for o alugio, agora eu vou Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se for o alugio, o samba é alegria falando coisas da gente Se você anda tristonho, no samba fica contente Seguro o choro criança, vou te fazer um carinho Levando o samba de leve nas costas do meu cavaquinho Eu canto o samba, eu canto o samba porque só assim eu me sinto contente Levando o samba porque eu não posso te ver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho, ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se for o alugio, o samba é alegria falando coisas da gente Se você anda tristonho, o samba fica contente Seguro o choro criança, vou te fazer um carinho Levando o samba de leve nas costas do meu cavaquinho Eu canto o samba, eu canto o samba porque só assim eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu posso te ver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade